E eu queria que tu refletisse em dois segundos algo que o Tiago de hoje falaria para o Tiago lá de oito anos atrás. Cara, em dois segundos eu acho que eu vou falar em uma frase, é Tiago, não desista. E se você está me ouvindo nesse momento, é cara, não desista, o melhor ainda está por vir, confie em você mesmo. Por mais que alguém fale para você que não é possível, que é complicado, que enfim, cara, não desista de você. Não importa nem a sua idade, até o Lucas e o Alton aqui para me confirmar. Muita gente fala, nossa, você é muito velho para mexer com marketing digital, não sei o que, cara. A gente tem muitos alunos acima de 60, 70 anos gerando resultado. Então assim, não tem desculpa, não tem mimimi. O negócio é acreditar em você, botar a mão na massa e fazer acontecer. Seja comprometido.